Música 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 Alô? Pedro? Opa! Pedro Saboia? Sim, sim. Tudo bom, Pedro? Aqui é o Ricardo da Netshoes. Uma entrega pro senhor. Tem como o senhor dar uma descidinha? Aham. Toma aí. Fala, boa tarde, Pedro. Então, dá uma conferida, por favor, no produto. Tá tudo certinho? Bonito, hein, cara? Linda, né? Além de tudo, é a camisa que vem com a torcida. Torcida? Música 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 Emoção de estar no estádio, cara. Emoção de estar no Maraca, com todo mundo junto, gritando. Muito orgulho dessa nação, muito orgulho do Serro Brunegos. Agora a gente vai fazer mais uma entrega pra te convidar, pra surpreender mais um flamenguista. Vamos lá! Vamo lá! Vamo sabendo Vamo ser campeão Vamo saber Vamo saber Vamo saber Vamo saber Vamo saber Vamo saber Legenda Adriana Zanotto